Ah, eu vou ter que chutar algumas coisinhas, vamos ver. Em que ano a divisão de acesso surgiu com o nome de Stockard B? Stockard B. Stockard B? Como é Stockard B? Surgiu? Meu Deus. A light, hein? Eu gosto de história, mas confesso que da series... Ahn... Nossa. Caramba, vamos lá. Ah, vai ser... 2000 e... 2000 e... Foi em 2005? 7. 2016? 12, 13. 12, 12. 2012. 2002. 2000? 1990 e... 1995. Não sei, acho que sim. 4? Se não me engano, um ano antes de eu nascer, 93. Eu acredito que ela corria junto com os Opalas e o campeão foi o Carlos Paul, se não me engano. Que é antes de eu nascer. 93. 93. 93. 93. 93. 93.